Música Diário de Sebastião da Gama, com coordenação de João Reis Ribeiro, publicado pela Editorial Presença, é o livro que hoje trazemos para lerem mais e melhor. Trata-se da primeira edição integral do Diário do Poeta da Rábida, agora com anotações de contextualização histórica. É o primeiro volume das obras completas de Sebastião da Gama a serem publicadas pela presença nos próximos anos. Sebastião da Gama foi um poeta português nascido em 1924, em Azeitão, em Vila Nogueira de Azeitão. Durante a sua vida curta de 27 anos, foi poeta, foi professor e fez a licenciatura em Românicas na Faculdade de Letras de Lisboa. Na verdade, nós estamos perante um professor muito especial. É professor de português e dá, por exemplo, a noção da quantidade de leituras que o professor deve fazer. Por exemplo, esta obra demonstra a bagagem cultural extremamente rica que o Sebastião da Gama tinha, sobretudo em termos de literatura. Ele fala com certa vontade de autores sul-americanos, de autores da Europa do Norte, de autores do Oriente, dos autores portugueses, desde a Idade Média até ao século XX, os que eram contemporâneos até. Portanto, dá também um bocado a ideia do que deve ser a permanente atualização e o jogo do professor de português com a leitura e com a cultura. O Sebastião da Gama escreve este diário, portanto, nos anos letivos de 1948, 49 e 49-50, na Escola Veiga Beirão, e tem ainda algumas anotações, depois da sua experiência pedagógica, em extremos, mas muito poucas. Em primeiro lugar, porque é que surge este diário? Foi o próprio professor orientador de estágio, que na altura se chamava de metodolo, o Dr. Virgílio Couto, que sugeriu aos professores fazerem um diário da sua experiência, onde passasse a reflexão sobre as aulas, as dúvidas, enfim, tudo aquilo que podia acontecer nas aulas do professor cotidianamente. E o Sebastião da Gama aceitou isso. Aceitou e fez, e várias vezes ao longo do diário, ele enaltece a sugestão que o Dr. Virgílio Couto deu de fazerem um diário. Enquanto se lê o diário, nós ficamos com a sensação de que ele tinha intenções de que aquela obra viesse a ser lida, viesse a ser partilhada. É evidente que o primeiro leitor daquela obra era o próprio metodólogo, o Dr. Virgílio Couto, que aliás foi anotando com algumas observações o original manuscrito. Mas o Sebastião, em muitas referências que faz, dá a entender que aquela obra deveria ser mais conhecida e deveria ser divulgada, enfim, a um público. Acontece que, com o falecimento prematuro de Sebastião da Gama, em 1952, portanto, essa obra não foi publicada em vida e só foi publicada, postumamente, em 1958, portanto, seis anos após a morte. Quem tratou da edição do diário foi o professor Hernani Cidade, que tinha sido também professor de Sebastião da Gama. Por razões editoriais e da organização, o Dr. Hernani Cidade não publicou integralmente o diário. Finalmente, esta edição que surge agora, as novidades que tem, são, de facto, ser a primeira edição completa, portanto, todas as observações dos alunos que o Sebastião da Gama transcreveu foram lá mantidas. E a segunda novidade é a das anotações. Portanto, tem cerca de 300 notas, que são notas de contextualização histórica, notas de conformecimento de dados adicionais para que o leitor entenda de que é que se está a falar, ou, pelo menos, para ficar com o conhecimento do cenário em que o próprio professor se movimentava, e que tem interesse, sobretudo, para leitores mais novos, porque são feitas lá referências, às vezes, a programas radiofónicos ou a personalidades que eram muito conhecidas na altura e que hoje não são tão conhecidas assim. Portanto, os leitores mais novos podem perfeitamente situar-se mais. O projeto que, em boa hora, a Editorial Presença apresentou foi de publicar as obras completas de Sebastião da Gama. E o diário é justamente o primeiro volume das obras completas. O projeto vai ter cerca de uma dezena de volumes. Vamos publicar integralmente Sebastião da Gama. Começou-se pelo diário por uma questão de oportunidade. Estão a passar, passaram há pouco tempo, uns 60 anos, sobre a escrita desta obra, que mantém toda a atualidade. Defendo, inclusive, que ela devia ser de leitura obrigatória para todos quantos se interessam pela educação. Provavelmente, poupar-se-iam muitas coisas que se têm dito e que não têm uma visão correta no mundo da educação. Passando por aqui, professores, alunos, as famílias, a sociedade, os cidadãos, os políticos que se interessam pela educação. Portanto, deveriam ser leitores desta obra. E, então, é a oportunidade, justamente, pelo tempo que tem e pela frescura e atualidade que detém. E os volumes seguintes. Vamos republicar as obras que ele publicou em vida. Portanto, ele só publicou três livros em vida. O Serra Mãe, o Cabo da Boa Esperança e o Campo Aberto. Vamos, também, publicar os poemas que ele deixou dispersos na imprensa e em livros de curso de várias universidades. E vamos publicar o que está inédito. Neste momento, de textos inéditos de Sebastião da Gama, existem cerca de 300 poemas. Não todos com a mesma qualidade literária, talvez, que têm aqueles que já são conhecidos, mas que são importantes do ponto de vista de conhecer como é que este poeta se foi fazendo, que, ao fim e ao cabo, acabou por ser um poeta com importância na década de 50, ligado à geração do David Maró Ferreira, do António Manuel Couto Viana, participando na revista Árvore e na Távola Redonda, que são dois ícones importantes da literatura portuguesa de meados do século XX. Não deixem de conhecer a vida e a obra de Sebastião da Gama. No passatempo de hoje, temos 10 exemplares para oferecer. Às 10 primeiras respostas corretas à pergunta qual o período a que se refere o diário de Sebastião da Gama. Já sabem como devem participar, mas nunca é demais relembrar o nosso e-mail. lermaislermelhor.fieldbox.com Amanhã regressamos à Hora do Costume, sempre com boas sugestões para as suas leituras. Até lá, siga-nos na página do Ler Mais, Ler Melhor, no Facebook. Música Programa apoiado pelo Plano Nacional de Leitura. Música 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 Música